Pessoal, eu vou revelar o segredo de como passar em concurso público, quais são as estratégias que você deve fazer a partir de hoje. São passos simples, coisinhas muito simples que você pode fazer nesse instante para que você possa estar indo competitivo para o dia da prova. Agora, olha só, se você já está há um bom tempo estudando e mesmo assim não consegue ver um resultado, já foi reprovado várias vezes em concurso público, eu quero te dizer que tem jeito para você conseguir mudar essa situação. Primeiro, eu vou trazer para vocês aqui seis tópicos, seis passos de forma bem rápida e bem simples que você vai começar a fazer a partir de hoje para que você venha a ter resultado no teu estudo. A primeira coisa que você precisa ter é planejamento. Pessoal, eu vou deixar para vocês aqui uma planilha gratuita que você vai baixar, já está aparecendo para vocês aqui, para que você possa fazer o seguinte, o seu acompanhamento. Estava conversando com um colega esses dias e o colega dizendo, cara, eu não sei aonde que eu estou errando, eu não tenho acompanhamento, eu sei que eu estou ruim. E por incrível que pareça, se você não sabe quais são os tópicos e pontos que você está ruim, não tem como você progredir. Às vezes você acha que a matéria é toda, às vezes você acha que você está ruim em português inteiro, sendo que às vezes é só gramática. Jimmy, eu sei que tudo é linkado, eu sei que tudo é passo a passo ok, mas existem coisas dentro de uma matéria que você consegue ser mais assertivo, que você consegue entender mais. Agora, se você não identificar quais são os teus tópicos, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou deixar essa planilha estar aparecendo para vocês aqui. Por quê? Porque você vai colocar, pegar o seu edital, ou então o último edital que saiu e colocar linha por linha acerca dos subtemas, os tópicos que está cobrando na matéria. O exemplo seria hoje, um conceito de administração. Se cair direito administrativo para você, você já consegue identificar que os teus problemas são conceito, não é princípio. E assim por diante, você consegue identificar qual é o subtema, qual é o tópico dentro da matéria para você poder ir lá e estudar essa matéria e melhorar o seu rendimento. A forma mais eficaz hoje de você estar estudando é através do estudo reverso. Eu tenho inclusive vídeo mais detalhado aqui no canal, mas como que você vai fazer hoje, através desses seis passos, de você conseguir fazer esse estudo reverso? Jimmy, eu não tenho dinheiro para investir em uma plataforma de questões, ok? Muitas plataformas, elas liberam pelo menos 10 questões gratuitas para você estar estudando por dia. Se você fizer até que concurso 10, que concurso mais 10, você já vai ter ali 20 questões ao dia. E isso é tranquilo para você ir lá e estudar tópico por tópico. Como que eu faço, Jimmy? Pego uma questão, está aparecendo uma questão para vocês aqui agora, né? Pego essa questão, leio a questão, não sei o que fazer, vou no Google. Jogo no Google e vou acessar agora para poder identificar. Você não está colando, você vai estar fazendo com que o seu cérebro ative e pesquise acerca daquilo que você está agora estudando. Ok, Jimmy, errei a questão, acertei a questão, perfeito. Não chuta, não vai pelo chute. Vai tentando entender aquilo que você está errando ou aquilo que você está aprendendo. Feito isso, faz o seu resumo. Vamos falar do resumo aqui, mas antes de tudo, você precisa fazer o quê? Todo esse ciclo, é um ciclo para que você venha aprendendo. Jimmy, é um ciclo por matéria? Não, por tópico. Aqui está o pulo do gato, aqui está o ouro desse vídeo, que é o quê? Você estudar pelo tópico. Eu não posso sair de conceitos, se eu estou estudando conceitos, para ir estudar atos da administração, sendo que eu ainda não sei um conceito, não tenho um domínio de conceito. Eu não posso sair hoje de uma informática básica para ir para uma segurança da informação. Eu não posso fazer isso. Eu preciso primeiramente... Como é que eu faço isso? Naquela planilha de acompanhamento. Eu já vou ter ali bem definido aquilo que eu faço. Porque às vezes você estuda, você tem a técnica, e às vezes a sua cabeça fica tão cheia de informações, você não consegue nem absorver esse primeiro tópico e já quer passar para o segundo. Não é assim que funciona. Olha só, tenho planejamento, fiz a minha pesquisa através da questão do estudo reverso. Depois que eu fiz isso aqui, ótimo, nada impede de você ir e pesquisar ali uma videoaula qualquer, poucos minutos, 5 minutos, 10 minutos, acerca de um tópico, para que você venha a entender especificamente aquilo que esse tópico está te passando. Jimmy, eu gosto de PDF, amo PDF. Não tem problema. Você pode acessar o Google e através dessa palavra aqui, você consegue colocar na frente e abaixar e encontrar PDFs bons, de qualidade, para que você possa estar estudando através de PDF. Olha só como que é simples. Eu vou no Google, acesso o Google, coloco essa palavra antes daquilo que eu estou pesquisando, coloco a palavra que eu quero, já vai aparecer uma lista, essa grande lista aqui, e você vai colocar, está vendo que está aparecendo desse ladinho aqui, PDF? Clica, baixa, já vai abrir esse PDF e você consegue estudar por PDF. Jimmy, e videoaula? Eu preciso assistir as videoaulas 30, 40 minutos? Estou cansado de tanto assistir videoaula? Não. O que você faz? O estudo reverso, ele é o que faz com que a maioria dos concurseiros sejam aprovados. Porque você não precisa ficar videoaula, videoaula, videoaula. Existem conteúdos que são extremamente extensos. Claro que se você está estudando para um delegado de polícia, a situação é outra. Se você está estudando para o Ministério Público, a situação é outra. Agora, se você focar nesse básico, vai dar certo, vai dar boa. Você fez tudo isso? Ótimo. Agora eu vou para questões, Jimmy, mas eu já estou estudando por questões sim. Só que agora você não vai responder uma questão sem você ter uma base daquilo que você já pesquisou, daquilo que você já conheceu, daquilo que você já sabe. E agora você vai entendendo o que? As pegadinhas da questão, aquilo que faz com que você escorregue, aquilo que faz com que você erre, as palavras que a banca costuma trocar. E todas essas informações você vai colocando no seu resumo. Porque a hora que você começar a errar a questão, você vai para o teu resumo para você poder ler aquilo que você já fez. Galera, parece muita coisa, mas uma questão. Se você começar a trabalhar um tópico, se você começar a trabalhar tudo isso, pesquisar através de videoaula no YouTube, pesquisar através do teu cursinho, pesquisar através da questão, ir para o Google, entender aquilo que está pedindo, pessoal, o teu nível de acerto, que estava ali em 30%, começa a subir, vai para 60%, 70%, 80% e até 100% de acerto de uma questão. E é isso que a maioria dos concurseiros que passam em primeiro lugar, que são bem colocados, bem posicionados, fazem. Eles pegam um tópico, eles entendem como faz, eles têm um excelente acompanhamento e fazem com que o seu resultado venha a ser cada vez mais assertivo naquilo que eles estão estudando. Pessoal, eu precisava entregar isso para vocês. Se fez algum sentido para você, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, o seu comentário, que eu estou trazendo cada vez mais um conteúdo para te ajudar, para auxiliar você nesses todos. Fico por aqui, um abraço, fui e até a aprovação.